Não buscar tuas mãos, sim buscar tua paz e não buscar só as bênçãos, sim buscar O Deus que abençoa, não buscar só o pão, sim o Deus que dá provisão Estou desesperado pra te encontrar, te buscar É o meu desejo te encontrar, é o meu anseio te abraçar É o que eu mais quero te buscar É o meu desejo te encontrar, é o meu anseio te abraçar É o que eu mais quero viver pra te adorar Não buscar tuas mãos, sim buscar tua paz e não buscar só as bênçãos, sim buscar o Deus que abençoa Não buscar só o pão, sim o Deus que dá provisão Estou desesperado pra te encontrar, te buscar É o meu desejo te encontrar, é o meu anseio te abraçar É o que eu mais quero te buscar É o meu desejo te encontrar, é o meu anseio te abraçar É o que eu mais quero viver pra te adorar Te buscar É o meu desejo te encontrar, é o meu anseio te abraçar É o meu anseio te abraçar É o que eu mais quero viver pra te adorar É o meu desejo te encontrar, é o meu anseio te abraçar É o que eu mais quero viver pra te adorar Viver pra te adorar Eu quero viver pra te adorar Viver pra te adorar